Pudim Brigadeirão Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer pudim brigadeirão. Para fazer esta sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 1 lata de leite condensado com 397g 400 ml de natas para bater 4 ovos 125g de chocolate em pó para a culinária 40g de manteiga derretida Pepitas de chocolate Uma forma para bolo inglês com 24 cm, de preferência de silicone, previamente untada com manteiga e polvilhada com açúcar. Numa tigela, coloque o leite condensado, os ovos partidos, o chocolate em pó, e as natas. Bata muito bem até que tudo fique bem misturado. Por fim, adicione a manteiga derretida e bata mais um pouco. e coloque-o dentro de outra forma com água para que cozem bem-maria. Leve ao forno pré-aquecido nos 180ºC e deixe cozer entre 1 hora a 1 hora e meia. Caso comece a ficar muito escuro por cima, tape com uma folha de alumínio. Antes de retirar o pudim do forno, verifique se está cozido com palito. Depois do pudim cozido, retire-o e deixe amornar. Desenforme e polvilhe-lhe com as pepitas de chocolate. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!